Fala galera do Jumpball, estamos aqui em São Paulo de novo para o segundo programa aqui na capital paulista e agora dois convidados de peso, Betinho, beleza velho? Tranquilo? E Felipe Rui, de boa. Dois craques que estão sendo fundamentais para esse começo excepcional do Pinheiros e a primeira pergunta sobre isso, esse começo já era esperado por vocês? Cara, a gente vem desde o paulista trabalhando para isso, a gente fez excelentes jogos contra todas as equipes, a gente só não ganhou no paulista de Franca e a gente sabe que dentro de casa a gente tem um poder muito forte, a gente tem um ataque que está fluindo bem, então a nossa expectativa desde o começo é bem alta com o time. Você também acha isso, desde o começo vocês já estão com a mentalidade de que o Pinheiros vem para esse NBB 2018, 2019 para ser campeão? Não, eu concordo com o Beto, eu acho que a nossa equipe tem um poderio ofensivo muito bom, eu acho que todos os jogadores que estão na quadra tem a condição de finalizar o ataque de uma forma muito boa e com isso acho que as expectativas elas são as melhores possíveis, a gente entra em quadra todos os jogos para sair dela vitoriosa, então acho que com certeza as expectativas são as melhores e que a gente possa fazer uma boa competição. Agora eu vou tentar direcionar as perguntas uma mais para cada um, porque se não, ficar olhando do lado para o outro vai ficar complicado. Beto, você foi contratado esse ano para o Pinheiros, chegou, quero saber primeiro, já se adaptou e outra, você veio com status para meio que ser um dos protagonistas do time para tentar levar, você já, e dentro de quadro você tem assumido esse papel, você tem se destacado, você já assumiu mesmo esse papel, você já sabe que é um dos líderes que veio para agregar e decidir jogos? Olha, cada um, quando o Cesar traz a gente, ele, para mim principalmente, ele falou o que ele gostaria de mim, o que ele queria que o jogador que eu fosse, que seria o mesmo jogador que eu fui nos outros times, que tivesse esse protagonismo de decidir os jogos, você ter mais o protagonismo, mais no final do jogo e tudo mais, e aqui também ele tem me pedido muito para tentar distribuir mais o jogo, tentar fazer mais o pessoal jogar, que isso é uma carência que eu sempre tive. E eu acho assim, o time me abraçou muito bem, então eu me sinto muito confortável para ter esse papel de decidir os jogos, de fazer as bolas difíceis no final, então acho que essa adaptação gira muito em torno disso, quando o time te abraça, você se sente bem, você se sente à vontade para fazer as suas coisas, as coisas fluem e você se sente melhor, assim, é mais adaptado, mais, é com mais confiança para decidir os jogos. Tem gente que viu, moleque. Tô fazendo gata, viu? Tô zoando, pode rir. É que é assim, deixa eu te explicar para quem está, você não vai achar que a gente é maluco, os caras acabaram de treinar, mano, e os caras não param de zoar aqui, velho, tá, 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 tá foda. Mas agora com você eu vou falar de uma situação específica, porque eu fiquei sabendo que em 2015 você participou de um training da NBA, eu quero saber como que foi essa experiência, e eu fiquei sabendo que alguns jogadores com quem você compartilhou o quadro foram draftados agora para a NBA, eu queria saber se você lembra de algum nome, como que foi essa experiência? Eu enfrentei nesse camp da NBA o jogador, o Tom Maker, que tá hoje no Milwaukee Bucks, mas eu enfrentei mais jogadores que hoje estão na NBA, e alguns que ainda não entraram na NBA, mas ainda estão com bastante chance de chegar lá, na Copa América Sub-18, onde eu disputei com a seleção brasileira no Chile, nessa competição, e lá na seleção dos Estados Unidos estavam nomes como o Trae Young, que se eu não me engano foi top 5 do draft, o Mamba, que tá agora no Orlando, o Michael Potter Jr., que tá no Denver, que era pra ser top 3 tranquilamente, mas por problemas de saúde, por problemas nas costas, ele acabou sendo escolhido um pouco mais pra baixo, mas nomes que já até estão na NBA, como o Jarrett Allen, que foi no penúltimo draft pro Brooklyn, e acho que o principal deles o Markel Fultz, que foi o top 1 do penúltimo draft com o Philadelphia, né? Então, fui contra esses jogadores que eu joguei, e pra ser bem sincero, assim, tem uns que hoje estão lá, e a gente não esperava que fosse chegar na NBA, né? Na época, ninguém ali da equipe, da nossa seleção, né? Tinha essa dimensão de que a gente podia estar enfrentando jogadores que futuramente viriam a ser escolhidos pra fazer parte de alguma equipe da NBA, mas hoje, parando pra pensar, é realmente muito legal de um dia ter enfrentado essas férias que hoje brilham na melhor liga do mundo, então, como eu disse, na época a gente não tinha dimensão da coisa, do que tava acontecendo, mas hoje é um sentimento bem legal. E, assim, você falou que você não tinha dimensão, então eu imagino que, lógico, eles podiam se destacar, mas não era uma diferença tão exorbitante. Você, você só tem 20 anos, você já jogou contra jogadores da NBA, você já sabe como que é o nível, você acha que dá pra chegar lá? Eu comento muito com alguém, com as pessoas que me perguntam isso, e eu gosto de ser bastante realista, né? Eu procuro manter meus pés no chão e acho que um passo de cada vez, acho que primeiro, pra essas coisas acontecerem, eu tenho que fazer um excelente papel aqui no Pinheiros, e é lógico que, acho que é o sonho de qualquer jogador jogar um dia na NBA, e eu acho que é possível, se eu acreditar e realmente treinar e trabalhar pra alcançar esse objetivo, acho que é possível, mas longe, muito longe de ser fácil, então, acho que, como eu disse, não é diferente comigo de jogar na NBA, de querer jogar na NBA, é um sonho com certeza, mas eu me mantenho muito realista, muito pé no chão e procuro vir aqui no clube todos os dias e dar meu máximo pra que coisas boas aconteçam na minha vida, né? Eu acho que, se não acontecer na NBA, que eu seja feliz em qualquer outro lugar aí que apareça pra mim. O Felipe falou que ele jogou na Seleção Sub-18, os dois aqui passaram por todas as categorias de base da Seleção Brasileira, e o Betinho chegou na principal já, o Betinho é um pouquinho mais velho só, tá com 30 anos, carinha de jovem, pô. Você jogou o PAN de 2011 em Guadalajara, né? Vocês ficaram em quinto lugar, como que foi a experiência de jogar com a Seleção Brasileira, e se isso já é uma página virada na sua carreira, ou você ainda alimenta o sonho de continuar sendo chamado? O PAN, acho que foi uma experiência incrível, assim, porque tem toda aquela estrutura do PAN, né? Você fica na Vila, todos os atletas, atletas olímpicos, então é uma experiência fantástica, a estrutura toda do torneio. E naquele campeonato ainda a gente teve uma coisa ruim, que a gente não teve muito tempo de treino, porque a Seleção principal tinha acabado de voltar do pré-mundial, que tinha acabado de classificar, e aí ele não conseguiu levar todos os jogadores que ele queria, e aí ficou muito corrido os treinos, era no meio do campeonato paulista, então a gente não conseguiu fazer um torneio tão bom, mas eu levo uma experiência, como experiência muito, muito boa, fantástica, assim, que eu guardo na memória mesmo. E em questão de se eu alimento, ah, eu alimento, mas é como o Ruivo disse, eu tenho muitos pés no chão, eu sei que a gente está num processo de renovação, e pela minha idade eu nem entro mais nesse processo de renovação, é mais difícil pra mim, mas assim, a gente trabalha todo dia pensando em conseguir as coisas boas, conseguir fazer o nosso papel bem feito dentro do Pinheiros, quem sabe, se a gente for lembrado, vai ser uma coisa muito legal pra mim. Até porque, é uma opinião minha pelo menos, todo precisa de renovação, eu acho que precisa de gente experiente pra dar um direcionamento, porque eu acho que jogar tudo na mão dos moleques também é meio complicado, muita pressão, né? É, com certeza, você tem que saber mesclar, né? Sim. Tem que saber mesclar. Mas eu acredito que o Brasil está tendo uma renovação muito boa, precisa ter uma paciência ainda, porque a molecada vai levar um tempo, mas a molecada é boa, a molecada tem um potencial incrível. Muito moleque. Só que precisa ter paciência, a gente não pode estar num processo de inovação e querer atropelar as coisas, achar que já vai ter resultado agora e tudo mais, mas eu acho que a forma que estão fazendo, as coisas que o Petrovic está colocando na seleção são coisas boas, são manias boas que mais pra frente vai dar resultado. E, Felipe, você... Esse ano mesmo, há uns dois meses atrás, você foi campeão sul-americano no Sub-21, lá na Argentina, contra a Argentina na final. Como é que foi, velho, ganhar dos caras lá dentro? Meu, foi um sentimento muito bacana, um dos melhores sentimentos que eu tive no basquete, na minha carreira no basquete, porque a maioria dos jogadores daquela seleção argentina eu também já tinha enfrentado em outras competições e temos um americano do Sub-17 lá na Argentina, que a final também foi contra a Argentina e a gente tomou um passeio, assim, acho que foi coisa de 25, 20 pontos. Então, no ano seguinte, nessa Copa América do Sub-18 que eu comentei, também a gente conseguiu dar o troco, vencendo eles e nos classificando para o Mundial, que acabamos nos escutando, mas aí foram outros fatores e essa vitória dentro da Argentina ainda estava engasgada, né, porque foi todo um contexto nessa competição lá no Sub-17 e hoje, acho que alguns anos depois, né, poder dar essa volta para o cima e dar esse troco contra eles foi, assim, para mim, um dos melhores sentimentos na minha carreira no basquete. Pô, sem falar na rivalidade, porque acho que não importa o esporte, é Brasil e Argentina, né, é pegado. E lá, quando eles ganharam, eu não tive uma atração de sarro com eles, pode falar a verdade, pode falar a verdade. Ah, assim, achei... não direcionado para eles, assim, porque eles até foram respeitosos, assim, durante a competição, a gente jantava e almoçava no mesmo hotel que eles estavam e nunca ninguém fez nada, ninguém faltou de respeito. Então, é lógico que teve uma provocação, teve uma zoeira, assim, mas daquela, como você falou, daquela rivalidade já que é histórica, né, do Brasil e Argentina, mas não uma provocação com mais afinco, assim, por eles terem feito algo, por ter uma... por ser uma... né, por estar revidando algo que eles fizeram. A gente tocou funk na volta olímpica, tacamos água em tudo quanto foi gente, então, a gente fez a festa, né, mas não teve uma provocação, assim, tão direcionada. Acho que foi bem bacana. O moleque é zoeiro? É, isso aí, ele aprontou lá, velho. Não, pode falar, ele aprontou. Cara, aprontar eu não sei, mas que zoeiro esse moleque aí, deu pra ver só no treino ali. O cara ganha o desafio, manda os outros correr, ficar pitando, é... Agora eu vou fazer uma última pergunta pra cada um, primeiro pra você, Betinho. Já, como a gente falou, você tá com 30 anos, já jogou muito basquete, já disputou, jogou por várias equipes. Fazendo um repasso da sua carreira, quais sonhos você conseguiu realizar, quais faltaram por realizar e quais você ainda quer realizar? Bom, o sonho, acho que o principal sonho foi se tornar jogador, né, porque no nosso país, onde não tem tanto apoio do governo pra esportes que não sejam futebol, é difícil você virar jogador profissional, de alto nível. Então, eu acho que esse sonho foi o principal. Depois, isso foi chegar na seleção de base que eu cheguei, cheguei na seleção adulta e esse também foi um sonho que eu consegui realizar. Eu tenho um sonho de ser campeão do NBB, que eu ainda quero ser campeão até encerrar minha carreira. E o que eu não realizei, talvez eu queria ter tido mais oportunidade na seleção depois do Panamericano. que eles ficaram no processo de renovar, de não renovar, mas eu fiz campeonatos bons e eu nunca fui lembrado pra retornar. Então, de repente, esse foi um que eu queria ter tido mais oportunidade e acabei não tendo, mas também não... Não guarda mágoa. Não guardo mágoa nenhuma. Eu acho que tudo é um ciclo também. As pessoas que foram também foram merecedoras de estar na seleção, como são hoje. Então, é isso. É um sonho de ser campeão. A gente vai lutar até o final da carreira pra conseguir. E só... Já respondeu as duas, só que eu quero entrar em uma, que foi a da seleção, que você achou que eu tinha tido mais oportunidade. Você olhando assim, não é falando assim, ah, eu podia estar no lugar dele. Não, não, não é isso. Eu quero só... Você diga assim, você... No nível que você atingiu depois do Pan, que você estava, você acha que você tinha condição de estar no elenco de um mundial ou de uma Olimpíada? Você se via lá? Eu não sei se... Diretamente no mundial ou em uma Olimpíada, porque... É difícil competir com os jogadores que estavam na NBA e que já eram jogadores feitos aqui no Brasil, como Marcelinho, o Giovanoni, o Alex, então era um grupo que já era fechado. Mas pelo menos ser lembrado para ir treinar, para estar no grupo... Copa América, às vezes. Uma Copa América ou uma seleção B, vamos dizer, eu acho que eu poderia ter tido alguma chance, por isso porque eu fiz campeonatos muito bons no Minas, fiz campeonatos bons depois também e acabei sendo... não é esquecido, não sendo lembrado mesmo. Eu acho que foi isso, mas também não... Deus sabe o que faz, se não era para estar, não era. bola para frente. Bola para frente. Quem sabe um dia eu volte. Olha, cara, a esperança é a última que morre, cara. Isso mesmo. E agora a última para você, Felipe, é... Mano, é que é uma coisa que você tem minha idade, velho, então, tipo, não consigo ter muito respeito assim, que nem com o senhor. Obrigado. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Ele tem mais cabelo branco que eu. É brincadeira, é só para ele poder te zoar depois que eu já vi que o moleque aqui ele vai te encher o saco, velho. Não respeito mais velho, não. O... O que é isso? Só para você falar, logo eu. Mas, mano, bora lá. A última pergunta para você é assim, está com 20 anos, que eu posso estar aqui no Pinheiro sua vida toda profissional. Onde o Felipe Ruivo pode chegar? Onde você acha que você vai chegar? Onde você se vê daqui há uns anos? E o seu potencial? Olha, é... Eu acho que a palavra que eu posso dizer certa seria onde eu quero chegar, né? É... Eu acho que os meus objetivos... É lógico que eu venho aqui no Pinheiros todos os dias para dar o meu melhor para o clube, porque é quem me emprega, é onde eu estou trabalhando agora. Então, sou muito feliz aqui, mas eu acho que uma hora, dependendo dos meus resultados, dependendo do que eu apresentar na quadra, eu acho que o clube vai acabar sendo uma história muito bonita na minha carreira, né? Eu acho que uma hora o Pinheiros vai acabar ficando para trás e eu espero que eu posso continuar a minha história em algum lugar na Europa. Eu acho que eu sou um pouco do estilo do basquete europeu, que joga bastante 5 contra 5, sem muito jogo de 1 contra 1, né? Mais cadenciado, sem tanto jogo de transição. Como eu disse, não que eu não gostaria de jogar na NBA, muito pelo contrário, mas é um estilo de jogo um pouco diferente do meu e por isso que se eu conseguir atingir um patamar de estar num time bom da Europa, jogando em alto nível, fazendo parte de um elenco de lá, acho que já estaria bem realizado. E claro, acho que chegar numa seleção principal adulto também seria uma honra, assim, uma meta que eu tenho e acho que estaria bem realizado. Nesse processo de renovação, você acha que dá para ter uma vaguinha do Felipe Rui mais para frente? Ah, eu espero que sim, eu espero que sim. Não depende só de mim, é claro que muito de eu estar ou não na seleção, eu estar ou não onde eu planejo estar, passa por mim mesmo e pelo que eu vou fazer na quadra, pelo que eu vou apresentar nos jogos, nos treinos, no meu dia a dia, mas acho que sim, é possível, acho que eu apresentar o melhor basquete que eu puder e aí essas coisas vão acontecer naturalmente, vão ser consequentes do que eu... Show de bola, velho. Prazerzão entrevistar você. Desculpa a zoeira, velho. Você não é o senhor. Não, não, ele tem a cara de mais novo, ele é mais novo, cara. Galera, muito obrigado, dá curtida aí, compartilha, visualiza, faz tudo o que tiver que fazer, ajuda a gente, tem muita entrevista bacana pra vir aqui pra São Paulo, então fica ligado e compartilha esse vídeo, tamo junto, valeu.